Olá, estes são alguns dos destaques do site da Tribuna de Minas nesta quarta-feira, 30 de junho, e também da edição impressa desta quinta. O governo de Minas Gerais recebeu do Ministério da Saúde, na manhã desta quarta-feira, mais 624.500 doses da vacina contra a Covid-19 AstraZeneca. A quantidade a ser distribuída entre os municípios mineiros e também a logística de distribuição ainda serão divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde. O curta-metragem Por Favor Socorro, de Ana Lívia Medeiros e Simvalde Abranches, é premiado em votação na categoria documental da Mostra Nacional do Festival Internacional de Santos, ao denunciar o sistema prisional de juiz de fora. O Tupinambás tem importante desfalque para a estreia do módulo 2 do Campeonato Mineiro, programada para o próximo domingo. O goleiro Renan Rinaldi sofreu um estiramento em ligamento do joelho, lesão que deve tirar o atleta dos campos por pelo menos duas semanas. Esses destaques e outras notícias você lê no site da Tribuna de Minas e também na edição impressa desta quinta-feira.